Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez a gente vai conversar sobre o desenrolar da história da Ubisoft defendendo as DLCs. Antes de mais nada, se você não sabe o que tá acontecendo, eu vou deixar na descrição um link pra um outro vídeo meu e pra um vídeo do David Jones, onde ambos comentamos uma situação, aliás, também tem o do JR Games, onde todos nós comentamos sobre a situação onde a Ubisoft fez um programa Ubi Responde, onde o apresentador recebeu uma pergunta falando sobre a prática de DLCs. Na tentativa de defender as DLCs, a argumentação usada pelo apresentador do programa, o Fabrício, ou alguma coisa, ele falou que a gente é muito reclamão, que os consumidores são muito chorões, são muito mimizentos e tudo mais, se você quiser entender essa história realmente a fundo, eu recomendo que você assista esses outros vídeos que eu falei que vão tá aí na descrição. Também naquele vídeo eu falei que o mínimo que eu esperava da Ubisoft nesse momento era uma postura que eu imaginava que eles teriam, afinal de contas eu acho que o marketing da Ubisoft no Brasil é realmente muito bom, que seria uma retratação. Eu honestamente esperava que a Ubisoft viesse a público para pedir desculpas pela maneira que eles se expressaram. Algumas pessoas argumentaram no meu vídeo, também no Twitter comigo, que aqueles argumentos não eram da Ubisoft, sendo o apresentador Fabrício, afinal de contas ele falava a seguinte frase, estou falando isso por mim e não em nome da Ubisoft. O argumento que eu defendi tanto aqui quanto no Twitter é que se ele está apresentando o programa da Ubisoft no canal da Ubisoft, não me importa por onde ele tirou aquela ideia, mas aquilo foi aprovado por um supervisor da Ubisoft, então aquilo representa o pensamento da Ubisoft. Porém todo mundo percebeu que é um erro quando aquele vídeo chegou em 20 mil dislikes e ele saiu do ar, ele foi tirado do ar, ele tinha 20 mil, 20 mil dislikes e aí a Ubisoft achou que era melhor tirar o vídeo do ar. A maioria das empresas provavelmente agiria como se nada tivesse acontecido, afinal de contas, depois de um, dois meses com um bom lançamento, todo mundo já teria esquecido sobre essa situação e isso provavelmente afetaria muito pouco as vendas dele. Mas como eu falei que eu realmente esperava da Ubisoft, eu acredito que eles realmente pensaram muito bem, eles agiram muito bem, a Ubisoft se retratou, jovens, pois é. Aí na descrição também vai ter uma live no Twitch que a Ubisoft fez e convidou o David Jones, já que foi a pessoa que mais causou barulho com relação a essa situação, e eles foram se justificar, foram pedir desculpas ao vivo. O mais legal é que eles deixaram bem claro na live o Felipe, que é responsável, aliás eu conheci o Felipe na live que eu fui lá na Ubisoft, ele é um cara sensacional, e eles deixaram bem claro que em momento nenhum houve interpretação errada das pessoas que estavam assistindo, que na verdade houve um erro sim de roteiro, foi um erro da Ubisoft declarar a opinião daquela maneira. Outro ponto defendido pelo Felipe que eu também acho bem aceitável é o fato de que talvez a intenção tenha sido ser engraçado, então foi aquela piada de mau gosto que acabou afetando todo mundo, sabe? Então ele entrou num assunto polêmico, o Fabrício tentou ser engraçado, aquele roteiro pra tentar ser mais descontraído, acabou causando esse incômodo que causou esse borbulhoso todo na internet. Pré-live aconteceu mais algumas coisas que é bom citar, por exemplo que o Fabrício colocou aí sim no Facebook pessoal dele algumas ofensas pessoais ao David Jones, falando que o David só fala merda, que as pessoas tem que medir melhor o que elas assistem, enfim, algumas coisas desse tipo, foram uns três textos ali falando que ele prefere evitar a briga, mas que nos 10 anos de jornalismo dele ele nunca tinha visto alguém falar tanta besteira, enfim, ele deu uma tacada meio feia ali no David, o que realmente eu acho que aí sim começou a pegar mal pra ele. Como eu falei aqui, a própria Ubisoft reconheceu que as falas do Fabrício no programa Ub Responde representavam sim a empresa, pois zero obrigação da empresa responder ou assumir a responsabilidade por aquilo que ela falava no programa. E é nesse ponto que eu acho que a Ubisoft realmente manda muito bem, a gente não pode negar que a Ubisoft é uma empresa que se preocupa com o Brasil, eles tem uma dublagem sensacional, eles tentam localizar a dublagem deles, eles investem em os youtubers, eles convidam youtubers para participar das lives deles nos tweets, então assim, é uma empresa muito legal, não dá pra negar que é uma empresa muito bacana. Eu acho que entrar no mérito sobre DLC serem justas ou não, ou entrar no mérito dos jogos que tem defeito ou não. O ponto que eu realmente quis destacar no vídeo de ontem, que muitos de vocês entenderam e me apoiaram, porque aliás o vídeo foi um sucesso e também foi a ideia que o Dave e o JR quiseram frisar, é exatamente com uma empresa que presta um serviço, que tem uma obrigação com o cliente chegar e desrespeitar o cliente daquela maneira que foi o vídeo do Ub Responde. Mas é bem legal frisar que realmente a Ubisoft teve uma postura muito bacana com relação a isso, eles reagiram muito bem a essa situação e essa retratação, eu acho que sim, supra as necessidades momentâneas. A gente não tem que ficar preso, não tem que querer falir a empresa por causa disso, até porque a gente nunca iria conseguir com uma empresa tão grande, mas é bem legal realmente que eles tenham vindo a público, que eles tenham convidado o Dave e que eles mostrem ali na live que eles fizeram hoje que a intenção deles é sim ouvir a comunidade, é sim melhorar e não foi à toa que eles tiraram o vídeo, não foi pra esconder a sujeira embaixo do tapete, foi realmente porque eles acharam que do jeito que aquela piada foi posta, ela não representava o pensamento da empresa. Antes que falem, eu não estou ganhando nada da Ubisoft, não estou defendendo a Ubisoft, mas eu tenho a obrigatoriedade de ser imparcial com vocês e como eu fiz o vídeo de ontem descendo o sarrafo, eu acho que eu também tinha a obrigação de fazer o vídeo de hoje complementando e botando um ponto final bem positivo pra essa história. Vale parabenizar aqui o David Jones, vale parabenizar aqui a Ubisoft, o JR e principalmente vocês que foram no vídeo da Ubisoft e brigaram, foi uma vitória, é o mercado consumidor mostrando que tem poder e eu posso garantir pra vocês que se outras áreas do mundo, não só a gente que é gamer e que tem essa interação com a internet, se outros lugares também, se as pessoas brigassem pelos seus direitos, a gente teria uma prestação de serviço muito mais digna do que a gente realmente recebe hoje em dia aqui na maioria dos nossos serviços aqui no nosso país. Outro ponto que é legal destacar é que a nossa profissão de youtuber muitas vezes é bem recriminada e bem atacada, então quando a gente se une, quando a gente faz algo legal desse jeito, isso mostra como é bacana, como a gente é forte juntos, como uma pessoa aqui, como eu ou como o David, o David mesmo comentou isso, a gente é simplesmente uma representação de uma massa e essa massa é, aliás, essa massa somos nós, não vou falar que são vocês, mas não, essa massa somos nós, porque todos nós fomos lá no vídeo da Ubisoft mostrar a nossa indignação, todos nós ficamos na live, então a gente também, pessoal, tem que ter esse senso crítico e é legal que a gente esteja desenvolvendo isso, algumas pessoas criticam, falam, nossa, essa infância vai crescer com o YouTube, o YouTube é porcaria, o YouTube é conteúdo ruim, cara, o YouTube gera senso crítico em vocês, eu, o Dave, o JR, quando a gente traz notícias, quando a gente traz diálogos, quando a gente abre o campo dos comentários, quando a gente conversa com vocês no Twitter, é isso que a gente quer ver dessa comunidade, é união, cara, é por isso que a gente não aprova hater, é por isso que a gente não aprova jogador tóxico, é por isso que a gente não aprova radicalismos, é muito bacana saber que a gente tem essa interação de ideias, saber que a gente tem essa interação com vocês e saber que a gente pode, com algumas empresas, ter portas abertas, como foi o caso da Ubisoft. Então essa história teve um final feliz, um final não tão feliz para a Ubisoft, provavelmente, mas para a comunidade gamers realmente foi um final bem feliz, a Ubisoft representou na hora de se retratar, eles fizeram muito melhor do que qualquer retratação, porque eles podiam, por exemplo, sei lá, só fazer um vídeo ou um texto, que nem eles vão fazer, que nem eles vão divulgar em todas as mídias, mas não, eles fizeram muito melhor, eles vieram a público, ao vivo, convidaram um representante do outro lado, um gamer, que estava revoltado com o que foi falado, que foi a situação, para esclarecer, então tudo ficou muito bem. Como eu falei, aí na descrição tem o vídeo do Dave, do JR e também da live da Ubisoft, que é muito importante que você assista o vídeo da live para ver a retratação, e como eu falei, não adianta vocês atacarem, muitas pessoas na live ficavam xingando o apresentador da Ubisoft, o Panetone, então assim, não é assim que se resolve as coisas, é com diálogo, é com conversa, e a gente que agiu bem, que se revoltou no vídeo, que conversou, que argumentou, a gente abriu os olhos da Ubisoft para esse problema, eles realmente apagaram o vídeo porque eles não concordaram com a ideia que estava sendo passada, e está tudo lindo e maravilhoso novamente. Então pessoal, gamer, muito obrigado por ter deixado esse vídeo, se vocês gostaram dessa história, dessa polêmica, mamilos, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu favorito e se inscrever no canal para muito mais conteúdo, eu ainda quero ouvir a sua opinião sobre toda essa história, agora que temos um final aí no campo dos comentários, e eu não vou finalizar esse vídeo com o valeu de sempre, eu vou finalizar batendo palmas para a comunidade gamer, porque ó, foi uma vitória. Bota as velhinhas aí para a Tiff do Futuro, eu quero as velhinhas batendo palmas aqui comigo, ó, isso aí, foi lindo, foi lindo, tamo junto, molecada, é nóis, um abraço, até a próxima!